Olá, nesse vídeo eu gostei de mostrar pra vocês como instalar o JDK. Uma vez nós já falamos sobre o JDK, então agora é como instalar. Então primeiramente vamos entrar no site do fabricante, no site da Oracle, que é a empresa que mantém o Java no momento. Então nós vamos aqui na opção de Downloads, aí nós temos aqui Java for Developers, vamos clicar aqui nesse link, e aqui nós vamos fazer o Download do JDK. Então nesse momento eu estou usando um exemplo no Windows, nós temos aí, vou fazer também outro exemplo em outra plataforma, mas o procedimento é muito semelhante, praticamente é fazer um Download. Então nós vamos observar aqui, JDK, clicamos no JDK, e aqui ele vai te perguntar em qual plataforma que você deseja fazer o Download. Então nesse momento nós vamos baixar o kit do desenvolvedor Java, de desenvolvimento Java, ou kit de desenvolvimento, clicamos aqui na opção para aceitar. A versão que nós vamos pegar aqui está na Java, estamos 8 e o 7.1. Temos aqui um pouquinho mais para baixo também, a versão 1.7.2, um pouquinho mais recente, podemos utilizar essa aqui. Pronto, vamos lá. Beleza, deixa eu escolher aqui o Windows que eu estou usando, para esse exemplo, e aí você baixa de acordo com a sua plataforma. Ok? Após o Download ser concluído, aí nós vamos começar o processo de instalação. Pronto, no meu caso aqui já foi feito o Download, podemos já executar esse Download, esse arquivo que nós acabamos de baixar, e vamos começar o processo de instalação. É um processo simples, onde nós só vamos seguindo aqui praticamente a instalação padrão. Aí ele pergunta aqui qual que é o destino, o destino, a pasta, o padrão que nós queremos aí guardar o Java. Vamos seguir a recomendação padrão dele. Aqui ele faz uma propagandinha, né, explicando sobre quantas pessoas utilizam o Java, quantas aplicações foram feitas em Java, enfim. E por último, nós finalizamos aqui a instalação. Pronto. Agora o próximo passo é tentarmos verificar se essa configuração já está disponível, se nós já conseguimos invocar o Java via terminal. Então se nós abrirmos o terminal, é só iniciar o Windows aqui, cmd, colocar o comando cmd, carregarmos o terminal e vamos verificar se existe o Java instalado. Só colocamos aqui, ó, java-version. Perceba que nós já temos um Java instalado. Acabamos de instalar, e ele já está disponível para executarmos via terminal, via shell, via prompt de comando. Tá ok? Se no seu caso você está usando o Windows e essa opção não apareceu para você, que eu estou mostrando aqui o Windows 10, já fiz a instalação e a configuração já foi feita automaticamente para que a gente possa realizar os comandos via terminal. Se na sua máquina isso não aconteceu, então nós teríamos que fazer o quê? Uma configuração nas variáveis de ambiente. Aí nesse caso nós teríamos que entrar no painel de controle do Windows, no painel de controle, e aqui nós temos a opção sistema, certo? Dentro do próprio painel de controle, sistema. E uma das opções que nós vamos utilizar é editar as variáveis de ambiente do sistema. Então é nesse ponto que você tem que verificar se caso não deu certo no seu, é aqui que nós temos que trabalhar. Então essas variáveis de ambiente vão configurar o local, o caminho, onde o Java foi instalado. Então nós vamos nessa opção, Environment Variables, clicamos aqui na opção, e aqui nós podemos verificar os caminhos, o que nós podemos acessar via terminal. E um deles é o Path, certo? Então aqui no Java Path, perceba aqui no Path, nós temos aqui já uma instalação no Java. Nós podemos editar aqui e verificar tudo o que existe, tudo o que está disponível para ser executado via terminal, via prompt de comando. Ok? Então se o caso do seu não tem essa opção, então nós temos que adicionar aqui o caminho do Java, adicionar um novo caminho do Java. Poderia ser manualmente, só clicar aqui na opção Edit e colocar aqui o caminho, ou seja, editar aqui e colocar um novo caminho, Programo Files, só colocar o caminho completo, C, Programo Files, Arquivos de Programas, e etc, etc, até a pasta do Java JDK. Na pasta Raiz, nós não colocamos a pasta BIM nesse caso. Aí você fala, mas onde que está? Deixa eu procurar aqui. Então nós podemos procurar no computador, aonde que ele foi instalado, qual o local que ele foi instalado, onde que está o Java, e ali colocarmos a pasta Raiz do JDK. Olha só, dessa forma. Então, dessa forma, nós também estaríamos habilitando aí o Java via terminal também, avisando aqui o Java Home, né? Então nós poderíamos, perdão, desculpa, colocar aqui o caminho do Java, BIM, nesse caso, teríamos que colocar a pasta BIM, e aqui nós estaríamos habilitando executar o Java via terminal, tá? Pelo BIM. Então, esse caminho aqui, do C até o JDK, nós chamamos esse caminho aqui de Java Home. Nós poderíamos até configurar uma variável para armazenar esse endereço. Como nós colocamos aqui o BIM, quer dizer que aqui dentro dessa pastinha BIM, nós temos os programas do Java. nós temos o compilador Java, nós temos a JVM Java, para que a gente possa executar via terminal, tá? Nós poderíamos até dividir isso aqui em dois passos. Esse passo apenas habilita o uso de comandos via terminal. Mas nós poderíamos, por exemplo, configurar o que nós chamamos de Java Home, que é a casa do Java, tá? Que é uma chave e um valor, onde essa chave se chama Java Home, e o valor mostra onde que o Java está armazenado no seu computador, no nosso computador. Tá? Então, nós podemos observar aqui, não tem nenhuma variável chamada Java Home, certo? Então, nós poderíamos fazer assim. Bom, vou adicionar aqui uma nova variável, chamada Java Home, dessa forma, a casinha do Java, e aqui nós vamos dizer onde que está o Java. Então, seria dessa forma aqui. Procurando a casinha dele, e aqui é onde ele mora. Na pasta, essa aqui é a raiz, é a casa do Java. É a casa geral dele. Agora, dentro do terreno dele, nós temos vários outros subterrenos, várias outras áreas para se trabalhar. Mas a casa geral, o ambiente geral, é dentro da pasta raiz do JDK. Então, aqui nós clicamos e definimos a variável de ambiente Java Home. Então, alguns programas que utilizam o Java vão precisar dessa variável. Dessa variável de ambiente. E depois que nós configuramos a variável de ambiente, aí nós podemos aproveitar que já existe essa variável de ambiente, chamada Java Home, que é a casa do Java, e adicionarmos o path, ou seja, o caminho de atalho aos comandos aos programas que estão dentro da pasta BIM. Dentro da pasta BIM são os arquivos binários, já os executáveis. Certo? Então, nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, no path. Olha só. Editar. E acrescentar um novo caminho. Aí aqui nós colocamos o quê? A casa do Java. Nós podemos colocar aqui a casa do Java. Onde que mora o Java? Ah, o Java mora nesse local. Nós chamamos de Java Home. Certo? Aqui é a casa do Java. E esse sinal de porcentagem, ele permite com que a gente acesse esse local. Certo? Acesse essa variável. E aqui nós vamos colocar mais um. Mais um caminho que é o BIM. Então, nós vamos colocar assim. BIM. Então, quando nós colocamos Java Home barra BIM, nós estamos acessando a casa do Java e a pasta BIM, onde tem os programas que nós queremos executar. que é o Javac ou o Java C e Java para executar uma classe que já foi pré-compilada. Já foi compilada. Então, nós vamos colocar aqui OK, OK. Então, é dessa forma que nós configuramos aí a variável de ambiente, a Java Home e também o PATH para que a gente possa utilizar. Em nosso caso, isso foi feito no momento que nós instalamos. Embora esteja embutida essa configuração, nós teremos que recarregar para visualizar. Mas está aqui. Se nós colocarmos Java menos versão, nós temos ali 1.8.0.72 e já está habilitado para a gente utilizar via terminal os comandos do Java. Então, eu acabei de limpar aqui o próprio comando e reiniciei o computador. Por que eu reiniciei o sistema operacional? Para que as variáveis de ambiente tenham efeito. Se você não reiniciar, você não vai conseguir ver o que nós vamos mostrar agora. Então, por exemplo, vamos mostrar aqui a versão do compilador. Vamos digitar aqui a versão do compilador. Então, ele mostrou para mim essa versão. Se você fizer isso sem reiniciar, possivelmente, você não vai ver o que nós estamos vendo agora. E se nós quisermos verificar se a variável de ambiente teve efeito mesmo, o que está atribuído a ela, o que está atribuído nessa variável, nós colocamos aqui Java Home para imprimir o valor dela. E vamos colocar aqui o comando ECHO. Então, esse comando ECHO, ele permite fazer isso. Mostrar o que está atribuído a uma variável de ambiente. Então, perceba que ali está a casa do Java. E uma vez que nós conseguimos executar um Java C e pedimos a versão dele, então, quer dizer que o path da variável de ambiente também já está funcionando. Então, além de nós conseguirmos ver a versão do Java, nós também conseguimos executar quaisquer comandos que estejam dentro da pasta BIM. E um deles é o comando de compilação. Então, agora nós estamos prontos para começar a escrever código Java, compilar código Java e executar o código Java via terminal, via prompt, via comando. Ok? Valeu! E aí